Não havia abóvadas. Não havia nada entre o tejado e o chão. O chão era... Era em pedras. Eu me lembro ainda da minha casa. Era em pedras. A pizarra... Adorcia. Adorcia, não. Adorcia no chão. O tejado era a teja. Havia buracos, pequenos buracos. E não havia luz. Não havia luz com uma candaia. E na rua havia luz... Uma luz... Uma luz... 20 metros ou mais. 100 metros. E não havia luz, claro. E a igreja era a que tinha que... Sempre me lembro de... Era o melhor. O casal eram os melhores... Essas eram as duas coisas mais bonitas que havia. E o ajuntamento naquela época também. O ajuntamento era... Era como que era callada. Mas logo as casas eram todas... E um fazia-se casa e um em casa... Estava tudo... As casas estavam sempre todas de roupa. Negres. Pra callar tinhas... Callar um de duas vezes o outro bom. E nunca tinhas as casas bus. Callaves de toda maneira. Com terra amarela, ou com terra... Azul, ou... Porque o bronco não podias usar as casas. Porque o bronco não podia, não existia. Que o fumo era... Examiné como nós vimos. Examiné a porta da rua. Não havia nada. Porque eram as casas que eram apenas... Como se chamavam as coisas? As partes da casa? Pois era o quarto da coma. Era a cozinha. E pronto. Era o currado. Não havia mais. E aí a entrada... O passinho? Não. O passinho. Era o passinho. O quarto da coma. A cozinha. E o currado. Não havia nada. A casa de bonho. A casa de bonho não havia. Não havia casa de bonho. Não havia nada. É que não havia nada. Nestas casas não havia nada. E o chão é como diz o meu filho. E o bravo havia? Pedro e o meu tínhamos as cães. Não havia cães. Havia cães que não tinham cães. Eram terimes. Eram umas partes terimes. Que o punho. E depois enriba punhas umas tablas. O servi de semear. E logo enriba punhas uma enxerga. Cheia de paia do santoio. Semiavas o santoio. E havia umas enxergas que chamavam as enxergas. Tinha duas bocas. Era como as fundas dos colchões cá agora. Mas em riba. Na vez terem encerradas como estão agora os colchões. Havia duas bocas. Estava a enxerga toda cerrada. E em riba tinha duas bocas. E por ali metias a paia da santoio. E enchias as guinxas. Enxergas até que podias. E logo com o tempo podia-se moer. E todos os homens a tinhas de tocar. Quando vinha a hora da cossóiça. Quando se semeava. Agora no verão. Os homens se semeavam no santoio. Que era o que sentia as enxergas. E era as comas que havia. E as montas era uma pena. As montas eram montas de acordar cedo. E as lançoles não havia? E as lançoles não havia. Lançoles não havia naquela época. Tinhas que por uma monta de baixo. Enriba da enxerga. E em riba tapaves-te o que podia. Se havia monta, havia monta. E se não havia nada. Pois tinhas que armar uns dos outros. Para poderes tapar. Pois outra coisa não havia. E no currar? E no currar tinhas que fazer as coisas. Tinhas que fazer as tuas necessidades. E tinhas galinhas. E a que podia ter porco, tinha porco. E a que não tinha porco, não tinha porco. E galinhas passava igual. E os meus filhos ainda a conheceram as galinhas. Os porcos aí no currar. Os meus filhos ainda a conheceram os porcos. Porque até que tinha dez anos. Não havia casa de baño aqui. Não, não. Aqui para saciar. A minha mãe tinha um baño. Um baño grande. E acrescia água na lume. E lavava os filhos todos. Todos os filhos passavam pela mesma água. A água era a mesma para os três ou quatro que estávamos. Nós somos cinco. Mas a minha irmã pequena já nunca o sei. Mas os outros. A minha mãe punha na cozinha um baño. E tinha um baño de água quente. E íbamos uns uns detrás do outro. E para fazer as necessidades saíamos. Se era pipi aí no curral. E se era outra coisa. As mulheres não. Se havia um quarto para o gado. Ou alguma coisa. As mulheres ficavam lá. Nos homens saíamos no campo. Saíamos para fazer as necessidades no campo. Se chovia. Se era de noite. Era um pedido. É uma pequena coisa. Nós íbamos aí. O meu pai tinha aqui um curral. Aqui atrás. Estava aí o gado. As vaques. E as vaques. E outra época. E uns cabras. E íbamos lá. Ali no esterco. No esterco das vaques e dos cabras. E das coisas. Pois ali é onde faziam as vidas deles. Claro. Os homens e as mulheres ficavam em casa. As mulheres ficavam em casa. Há vezes. Há vezes. Há vezes que a mulher ficava em casa. Em um quarto. Onde havia. Ou se havia. Algum porco. Alguma coisa. Qualquer coisa. Num cubo. Estava de la vianda na pia. E comia ali. E as galinhas. Igual. E estávamos ali. E logo fazia de lenha. Tinhas que ir a buscar. Quemava lenha de sobrer. Lenha de sobrer. Detava má mascarra. Que o que detava de cacias o rumo. Nós o rumo. Tínhámos-lo aí. Onde tenha-se mueble aí. Aí. Estava de onde fazia o rumo. E havia tudo. E quando fazíamos aí o rumo. E era tudo cheio de mascarras. A toda hora. Tinhas a casa sempre. Já te digo. Com a minha roupa. A casa era muito pequena. Esta era a cozinha. Aqui acabava a casa. Começava aí. Aqui acabava. E esta era a cozinha. E ali estávamos. Os quartos. Para dormir. Havia um quarto primeiro. E um quarto segundo. Mas para passar de um primeiro quarto segundo. Era a mesma parte. A mesma parte. A mesma parte. E não havia mais casa. Depois o meu pai. Depois o meu pai. Tras esta. Nesta parede. Fiz. Outra. A casa do ano. Aqui uma alcoba. E lá. Dos quartos. Depois outra cozinha. Para aluno. Para estar fora. Aluno. Estava fora da casa. Por fumo. Por exemplo. A minha mãe. Por outro lado. Ficava todo o meu. Então. Mas se fui. E tinha. Aqui a Salmos. Assim. Mais. Então. Você cozinhava aqui? Sim sim sim. Aqui cozinhava. Como era a maneira de cozinha? A ser que nós, depois, quando casarmos o meu homem e casarmos por esta casa, é como que era uma cabona, não era nada, porque aqui depois já fôrimos fazendo, fôrimos fazendo, e os meus filhos também já fôrim trabalhando todos muito, até chegar uma época que cada um teve que valer para ser lá, e essas coisas, mas nós trabalhámos, nós, eu nunca saímos daqui, nunca, eu nunca saímos daqui. Eu queria os meus filhos aqui, e eles saímos a valer, e o meu homem também a valer muitas vezes, mas ele nunca saímos daqui. Se aí agora já é exposto maior à casa dos meus filhos quando tenham estado casados, mas a igua saímos a valer para fora do cão, nunca estive tão frio, sempre estive, sempre estive. E a lavar diemos a lavar o 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 o, e a cartar água para aqui para casa, para banhar os cachopes e para vestir os cachopes, havia um poço aí, quando nessa carteira que vai para lá, para o lado do Campo Sonte, havia aí um poço que era com esta apitação, e a cartar água a cabeça com alguidá ou com cubos ou com fora, aqui para casa, e para boi tinhas que de as contes, ao pescar água para boi. Alguidá, não sei se é uma palavra portuguesa, alguidá é uma palavra portuguesa? Alguidá é o baño. É um bom grono. É um homem de... a espanhol é um barrenho, não? Um barrenho. Um barrenho. Um barrenho. Um barrenho também. Mas em português é um albidá. Ah, aqui. Português, não. Não sei o quê. Pode ser que... Aqui, aqui. Mas a água havia que trazê-la na casa com... Com a árvore da filha? A cabeça, sim. Eu tenho asado. A minha cozinha está um asado quando é dia à fonte a pescar água. O asado é um cántaro. Um cántaro grande. É o rodilho, hein? E aqui chama... uma lenda é que cántaro é asado. Asado. Asado porque tem asas. Um asado de asas? Asado. Não é um asado de comer, asado. Sino é asa, para agarrar, não? O cántaro é particular porque tem duas asas. Então, é o asado. Aí está na cozinha, com o púcar para voar e tudo. E o púcar é o... É o copo. E logo tem a cobertura, que é até pedir a que se lhe põe o asado. Aí está na cozinha. Porque o menino tem o típio toda a vida e aí está. Três dias. Três dias, água todas as manhãs, para cobertura. E depois as mulheres, sempre as mulheres, iam nos poços, ou iam nos regatos, iam a ver de água para lavar a casa, para cozinhar. Mas tu tinhas que sem acartar água e comer o que é isso? Todo o dia para comer, depois para aciar os meninos, para casa. E até faz 30 anos, mais ou menos, não havia água nas casas? No. Nós pujárimos água na casa, quando estava eu embarassada, dormia e fremou. Quando pujárimos água. E pujárimos água, entramos na porta da rua. Com a minguera, não vamos procurar. Com a minguera.